De acordo com os textos bíblicos, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança dos Elohim por meio da criação de Adão. Após um acordo entre os reptilianos e os pleiadenses, Anu enviou sua primeira leva de 600 expedicionários Anunaki para a Terra, liderados por seus filhos. Assim foi estabelecida a divisão entre Éden e Terra. Inicialmente, essa divisão foi feita em duas regiões, com Anu designando em Lio a responsabilidade pelo Oriente Médio e em Ki, a responsabilidade pela África, por aproximadamente 200 anos. Esse período era insignificante para os pleiadenses, que possuíam longevidade graças à órbita elíptica de seu planeta, que durava 3.600 anos terrestres enquanto a Terra levava apenas 12 meses para completar uma órbita ao redor do Sol. Portanto, um ano de vida para os pleiadenses correspondia a 3.600 anos na Terra. Após concluírem os assentamentos, apenas 300 soldados Anunaki, conhecidos como Ijiji, ou os que observam e veem, permaneceram em solo. Os Anunaki eram uma raça robotizada, soldados pleiadenses distintos da realeza. O termo Anunaki significa nós somos puros e Ki significa Terra. Eles também foram chamados de raça de cabeças negras. Em Liu e In Ki, dois irmãos com mães diferentes, debateram sobre as decisões que precisavam tomar, dividindo as responsabilidades para estabelecer as primeiras bases de voo. A extração de ouro começou no Golfo Pérsico e depois se estendeu ao sudeste da África. Na verdade, existem evidências arqueológicas que comprovam a existência dessas minerações nessa região. Na década de 1970, uma empresa de mineração proeminente da África do Sul contratou mineiros para explorar uma mina abandonada a cerca de 15 metros de profundidade, datada de aproximadamente 60 mil antes de Cristo, de acordo com análises de carbono de objetos de pedra e carvão vegetal encontrados no local. As civilizações de Monomotapa, ao sul do Zimbábue, contam que as lendas hulus afirmam que escravos artificiais foram criados pelos antigos para trabalhar nas minas. Essa região foi mencionada na Bíblia como o reino do ouro ou a riqueza de Sofala, devido à sua abundância de ouro de Ofir. Quando uma grande estrela surgiu no céu, os escravos se uniram à batalha junto aos outros. Credo-vos Amazulumutva, nesse meio tempo, a realeza pleiadense tentou se adaptar geneticamente ao tempo da Terra, o que causou sérios problemas biológicos para a raça. O tempo em Aldebaran era expansível e interdimensional, então eles enfrentaram dificuldades para se ajustar à dimensão da Terra. Para se adequarem a essa dimensão inferior do nosso planeta, eles precisaram diminuir seu nível de consciência. O termo anjos caídos mencionado no Evangelho tem uma conotação específica, significa que os pleiadenses, assim como outras entidades que chegaram à Terra, tiveram que reduzir a frequência ontológica de equilíbrio, ou seja, a frequência de pulsação de energia espiritual, a fim de se adaptar ao tempo linear da Terra. O processo de amadurecimento para o plano tridimensional requer uma adaptação profunda, exigindo que a entidade deixe para trás suas memórias enraizadas em seu código genético e se transforme para uma nova realidade. Os pleiadenses, enfrentando dificuldades físicas ao permanecerem na Terra, fizeram várias viagens de retorno ao seu planeta de origem. Aguardavam pacientemente até que seu planeta fizesse novamente parte do Sistema Solar para voltarem. Era necessário esperar pela órbita de 3.600 anos de seu planeta, preferencialmente quando o Sol estivesse distante da Terra e longe do cinturão de fotos. Enquanto isso, a extração de minérios pelos trabalhadores Anunnaki tornava-se uma tarefa árdua e de grande magnitude, com a qual não estavam familiarizados. Com as idas e vindas periódicas de Enlil e Enki da Terra, os Anunnaki começaram a se rebelar. Devido a sua mentalidade coletiva e robotizada, a revolta se espalhou rapidamente e diminuiu o ritmo de extração do ouro de Ofir nas minas. Nesse meio tempo, o planeta dos pleiadenses foi destruído por tempestades cósmicas. Então, a Federação Intergaláctica permitiu a criação de um planeta artificial chamado Nibiru, com o objetivo de recriar um ambiente semelhante ao seu antigo lar. A população que havia permanecido em Aldebaran foi transferida para Nibiru, um planeta criado para se assemelhar ao seu lar pleiadense original. No entanto, para permitir que a realeza pleiadense permanecesse na Terra, foi feito um pacto entre Anu, a Federação e os sirianos. A condição era que eles criassem uma nova raça humana com base na linhagem de Amélios. A linhagem de Amélios representa a pura descendência humana do universo, preservada para garantir a pureza da espécie humana e possibilitar eventuais necessidades de reconstituição e aprimoramento espiritual e genético da nossa raça. Para cumprir esse acordo, Anu enviou sua filha Ninhursag à Terra. Ela era uma geneticista talentosa da casa de Anu, conhecida como a Senhora da Vida, devido às suas habilidades em engenharia genética. Em seu planeta de origem, seu papel era estender a vida de seus habitantes. Essa informação é encontrada no épico de Jogamesh, que conta a história de um rei em busca da imortalidade Anunaki, o Guidana, o touro do céu. Ninhursag veio à Terra com o propósito de criar a raça humana. Como havia escassez de mão de obra para a extração de ouro nas minas, Anu permitiu que os escravos Anunaki fossem substituídos pelos humanos de Lyra. Assim, a geneticista deu origem aos seres humanos, destinados a servirem como escravos nas minas de ouro. Eles se cansaram do ar do trabalho nas minas de extração de ouro e, desanimados, decidiram deixar sua marca nos hominídeos primitivos que habitavam a Terra. Os pleiadenses eram mestres da engenharia genética e transmitiram esse conhecimento aos sumérios. As representações mitológicas que vemos, como a figura a seguir, são vestígios dessas antigas culturas, como a Suméria. Olhando para essas imagens, você tem alguma dúvida de que os sumérios tinham algum conhecimento sobre o DNA? De acordo com a mitologia, Min Hursag recebeu permissão para trazer à Terra 12 sementes de criação ou 12 padrões originais de raças amélios para realizar experimentos de manipulação genética. No planeta de origem dos pleiadenses, a reprodução ocorria por meio de inseminação artificial, combinando genes de membros da realeza e aprimorando-os por meio de processos de hibridação genética. Na criação genética inicial do ser humano, foi utilizado o processo de partenogênese, ou nascimento virginal. Min Hursag fez os cromossomos de um óvulo dos humanos de Lyra duplicarem e os manteve em condições adequadas até formarem um conjunto de cromossomos que pudesse se dividir. Através da replicação, ela organizou um mapa de código genético, o genoma, com várias possibilidades de criação de um ser humano. Em seguida, ela fragmentou os genes com enzimas e inseriu, por meio de microinjeção, genes de répteis no genoma que originara o ser humano. Atualmente, essa técnica é conhecida como tecnologia de DNA recombinante. No entanto, essa mistura de genes resultou em quimeras, criaturas míticas da mitologia grega, ou berossus na mitologia suméria. Algumas possuíam chifres, parte dianteira de leão, parte do meio de cabra e cauda de dragão. Os primeiros hominídeos foram chamados de lulus. Segundo textos sumérios, as técnicas de criação genética dos lulus foram usadas até aperfeiçoar o lulu masculino. Min Hursag produziu óvulos artificiais e os fertilizou com material retirado dos lulus machos. Em seguida, eles foram divididos em grupos para adquirir características masculinas e femininas. Esses óvulos fertilizados foram então implantados nos úteros das deusas do nascimento. O resultado, sete machos e sete fêmeas em cada processo. No entanto, esses híbridos não eram capazes de se reproduzir. Portanto, foi necessário aprimorar o processo. A narrativa bíblica sobre a criação da mulher sugere uma imagem de um procedimento cirúrgico. O trecho bíblico menciona a anestesia e técnicas cirúrgicas de remoção e inserção de tecidos. Parece descrever um bem-sucedido procedimento cirúrgico realizado por um deus, provavelmente um geneticista, usando um método concebido a partir da costela do homem. E Deus fez cair um sono pesado sobre o homem. Enquanto ele dormia, o Senhor Deus pegou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia sido retirada do homem, o Senhor Deus criou uma mulher. Gênesis 2, 21 A segunda manipulação genética de Ninhursag resultou em fêmeas hominídeas capazes de se reproduzir sem a necessidade de hibridação genética. Após Sete matar Osíris, o deus Toto extraiu o sêmen do falo de Osíris e o usou para engravidar Isis, a esposa de Osíris, resultando no nascimento do deus Horus. A compatibilidade para a fecundação entre seres de espécies e raças diferentes só é possível após um cuidadoso trabalho de adaptação genética. É uma proeza que a ciência contemporânea ainda busca compreender, mas que já era alcançada na antiguidade, gerando semideuses. Foi necessário encontrar a compatibilidade genética entre as primeiras mulheres da Terra e os pleiadenses, resultando em uma população de híbridos inteligentes e férteis que serviam como servos. O livro do profeta Enoch menciona essas relações entre os deuses e as mulheres da Terra, falando sobre os anjos que desceram do céu e tiveram filhos com elas. A Bíblia reconhece os casamentos entre as filhas dos homens e as filhas dos deuses antes do dilúvio. Os primeiros seis capítulos de Gênesis e diversos livros apócrifos também abordam o assunto. Os livros de Enoch, Jubileus e outros registram os casamentos interraciais dos Néfilim com as mulheres terráqueas. Os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram formosas e escolheram para si aquelas que desejaram. Gênesis 6.2 Naqueles dias, havia Néfilim na Terra, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, que lhes deram filhos. Esses Néfilim eram os valentes, os famosos heróis da Antiguidade. Gênesis 6.4 E aconteceu que, quando os seres humanos se multiplicaram na Terra, as filhas foram geradas. E os filhos dos deuses viram que as filhas de Adão eram adequadas e escolheram desposá-las como quisessem. Gênesis 6.4 Tu és a deusa do nascimento, a criadora da espécie humana, cria o Lulu para suportar o fardo, faz com que ele suporte o fardo designado por Enlil, permite que o homem carregue o fardo dos deuses. Gênesis 6.4 Atra-Haziz Tábua 1, coluna 4, verso 194 e 197. De acordo com algumas referências bibliográficas, dessas relações iniciais de fecundação surgiram os gigantes. Assim, ocorreu a união de uma mulher terráquea chamada Dangal Numa, que foi escolhida para se casar com Enlil. A linhagem genética dessa mulher foi utilizada ao longo de sete gerações, passando por cruzamentos e bridações. Assim teve início a história do Jardim do Éden. Os casamentos entre as filhas dos homens e os deuses eram realizados por meio de rituais sagrados. Na Babilônia, esses rituais ocorriam nos Ziggurates, que eram altas torres sagradas reservadas para o encontro entre os deuses e as filhas dos homens. Os Ziggurates foram os primeiros templos construídos na Terra e refletiam o sistema de numeração sexagesimal, baseado no número 60. Esse modelo de construção foi perpetuado ao longo dos séculos e se repetiu na construção do Templo de Salomão, em Jerusalém. Ninhursag preservou por muito tempo as doze sementes puras que deram origem às doze tribos de Israel mencionadas no Antigo Testamento. Essas sementes foram mantidas e geraram homens renomados, os líderes da Antiguidade. Patriarcas com linhagens puras e vida longa, como Moisés e Abraão. De acordo com as narrativas do Evangelho, os casamentos entre irmãos, ou seja, entre os patriarcas, garantiram a preservação da linhagem aprimorada que Ninhursag havia mantido por tantos séculos. De fato, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e ela se tornou minha esposa. Gênesis 20, 12. Abraão e seu parentesco com Sara. Se os patriarcas do Antigo Testamento realizavam cruzamentos genéticos entre parentes, por que as igrejas condenam tanto o incesto? A revista Discovery, em dezembro de 1988, publicou que as vespas machos geralmente se acasalam com suas irmãs. Uma vespa macho se acasala com meias irmãs, filhas do mesmo pai, mas com mães diferentes. A própria natureza se preserva através de casamentos entre vespas irmãs. Será que estamos diante de uma grande descoberta genética que sempre nos foi considerada ilícita? As igrejas condenam fortemente o casamento entre filhos do mesmo pai ou mãe. Esse ato é chamado de incesto. No entanto, os patriarcas da Bíblia se casavam com parentes muito próximos, como irmãos e primos. Será que há algum mistério maior por trás desse pecado que ainda não conhecemos? Obrigado por assistir ao vídeo. Até a próxima!